Quem diria que você viria sem dizer que vinha Porque nunca é tarde para apaixonar-se Chegaste, senti na minha boca o te quero Como um doce com caramelo Necessitava um amor sincero Chegaste e ouvi da tua boca o te quero Pra se apaixonar sempre a tempo Necessitava um amor sincero